E.A. Sports, it's in the game. Fala aí, meus queridos! Só podemos esperar bom futebol neste jogo da Liga. Eu sou Thiago Leifert e o Caio Ribeiro será meu comentarista mais uma vez, até porque não tem outra opção no jogo. Olha só, hoje tem Flymouth-Argile contra Burton-Albion. E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Tá bom. E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite. E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite. E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? E aí, Caio Alba, dá para arriscar um palpite. Só não pode ser fominha agora Tá sozinho com o goleiro E a defesa teve mais sorte do que juízo agora Isso é o futebol arte Tentou abrir o jogo Que chance E a zaga corta o cruzamento sem problema Fimou, o goleiro agarrou e não soltou mais Well done to Christopher and Julian Bender O juiz para o jogo é falta Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Olha o replay na tela para vocês Ótima chegada Tomou a bola Dividida forte, perdeu o equilíbrio Aí não vale né Falta marcada Aparece bem o goleiro para ficar com ela Abriu bem o jogo Recebeu e já passou de volta Ele estava ali na banheira Lavando o cabelo Passando um sabonete Impedimento marcado Foi um lance duvidoso Mas o assistente parecia seguro da marcação E eu acho que ele acertou Colocou a bola sem falta Fim de primeiro tempo Nenhum gol por enquanto 45 minutos e nada de gols por aqui Caio Ribeiro E a nossa torcida é que o segundo tempo seja mais movimentado Tiagão, pior que isso não dá Todo mundo pronto, todo mundo pronto Segundo tempo em andamento Deitativa no gol Que isso, o cara pegou de prima Caio A jogada inteira foi bonita O passe, a finalização de primeira Tudo funcionou Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Placar aberto neste segundo tempo Olha só, rodar a bola Assim não vai adiantar nada Disputa pela bola no corpo Agora ela sai em arrevesse do lateral Olha só, rodar a bola Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar O juizão pegou o desvio antes da bola sair Sai a bola, é escanteio Ah, riscou pro gol Bola bloqueada no meio do caminho E eles vão bater a esquerda e até o gol sair É isso Sai a bola, é tiro de canto Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio Números praticamente iguais, Thiagão Foi pro gol Vem o zagueiro, bloqueou o chute Pode chamar o livro dos recordes É mais um escanteio Bateu Jogou pra fora, o goleiro só olhou A intenção até que foi boa Mas ele pegou embaixo demais da bola Por isso que mandou tão longe A cobrança de escanteio veio na medida, Thiago Mas a finalização foi muito ruim O apito final vai se aproximando E nada tá definido por aqui Teve desvio na bola antes de sair Meu Deus, se pega esse carrinho É só bater pro gol A arrancada é boa Vem o chute Olha o desespero Ele já ia sair pra comemorar e voltou Só mais cinco minutinhos de jogo pela frente Isso mesmo, levou vantagem Vantagem muito bem observada pela contrária Solta a bola, meu querido Não prende não Tentou jogar na área A defesa não deixou Cruzamento feito Torte boleio Escanteio Que chance de ouro Nesta altura do jogo, hein É escanteio E é melhor cobrar rápido, hein Vai bem o goleiro pra evitar o gol no escanteio Ele se livrou da bola Apresentar-se pro adversário Nada como começar a temporada com o pé direito, Caio Claro, mas a vitória tem que servir de motivação O time não pode se acomodar Então é isso aí Eu e o Caio dizemos tchau 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 E aí 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 E aí